Música Você é escolhido de Deus Improvável sim Mas escolhido Preste atenção nessa letra E deixe ele aprofundar no seu espírito Música 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 Você foi escolhido Você foi formado nele E escute isso O céu Não é o seu destino O céu É a sua origem Você foi Plantado nele Foi gerado nele Antes da fundação do mundo Efésios capítulo 1 Versículo 4 Gerado nele Escolhido Receba isso no teu espírito Se ninguém te dá valor Ele O Exuah A magia Ele te dá valor Ele te ama E você foi escolhido por ele Vamos cantar essa oração Vamos escolhidos Senhor amado em ti Eu Fui escolhido Por ti Fui separado Por ti Quem sou eu Quem sou eu 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 Não era escolha De ninguém Ninguém A mais alguém Olhou pra mim Quem sou eu Para ti Improvável Improvável Mas escolhido Incapaz Mas vencedor Em ti Senhor Senhor Improvável 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 Senhor Cantemos Cantemos igreja Cantemos Eu 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 Fui escolhido Por ti Fui separado Para ti Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Eu Não era escolha De ninguém Jamais Jamais alguém Jamais alguém Olhou Pra mim Se alguém te rejeitou Ele te ama Quem sou eu Para ti Mesmo Improvável Mas escolhido Improvável Mas escolhido Incapaz Mais vencedor Mais vencedor Em ti Senhor Oh 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 Improvável Improvável Mais escolhido Grito Incapaz Por Em ti Senhor Oh 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 Nós vamos terminar com essa canção Mas antes eu gostaria que você Abraçasse alguém neste momento Nós recebemos um pastor Uma vez na nossa igreja E hoje ele está conosco E um pastor Pastor Júnior aqui Esse pastor ele só merecia um abraço Ele só precisava de um abraço E até hoje ele está com a gente Já faz dois anos E aquele abraço curou ele Quem sabe existem pessoas neste lugar Que precisam de uma cura Quem sabe um simples abraço Que você der Alguma pessoa aqui Demonstrar o amor de Deus Sabemos que não somos nada Não merecemos nada Mas ele nos escolheu Mesmo improvável Mesmo pecador Mesmo da forma que somos Ele nos escolheu Por isso que tem algumas canções Que nós falamos assim Sinto saudade dos céus A minha origem A minha pátria O meu lugar Gerados e formados nele Estamos escolhidos por ele Feche seus olhos neste momento Então libere uma palavra Sobre alguém Nesta noite Você pode Ficar livre E você pode sair Da onde você está Neste momento E liberar uma palavra Sobre alguém Improvável sim Como eu Como você Como qualquer um Mas ele nos escolheu Ele nos chamou Pelo nome Enquanto nós vamos cantar Bem baixinho Libera uma palavra Para alguém Essa noite Quem sabe Deus vai te levar Alguém Só para falar isso Improvável Incapaz Escolhido E vencedor Todas as coisas Fez nele Para honra e glória Dele Receba no teu espírito Vida agora Improvável Improvável Mas escolhido Incapaz Mas vencedor Em ti Em ti Vencedor Vencedor Improvável 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 Escolhido Escolhido Vencedor Improvável Amor 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 De paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Ele está aqui, Ele está aqui, toque nele, havia doze anos, e uma mulher com uma enfermidade, e encontre com Jesus, toque em suas vestes, a multidão era grande, Jesus para tudo e diga, alguém me tocou, Senhor, mas a multidão te aperta, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Não importa as suas chagas, não importa as suas feridas, toque nele. Tô com mim, Jesus, tô com mim, de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Fica, Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Mais uma vez, diga isso pra Ele. Fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, fica, Senhor, já se faz tarde. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. O amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. 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 Aleluia. Quando a família é real, sua paz gozarei. Quando a família é cristã, toda cristã, aí todo mundo se assenta, pega um banco, pega um outro banco, uma cadeira. A gente pega o violão, depois de um grande churrasco, a gente senta e vai adorar ao Senhor. Aleluia. 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 Quando eu fui criado, eu fazia parte desse grupo. Dessas irmãs que tinham um coque na cabeça. A minha mãe, ela me levava para as consagrações. Para as orações da manhã e da tarde. E a grande maioria das canções que eu aprendi, foram nas consagrações. Tocando primeiro um pandeiro. No fogo. Sabe aquela reunião? Um triângulo. E depois eu fui para o violão. E só vi ali umas cinco irmãs. Uma saia bem aqui. Com cabelo de cor. Mas, irmãos, a grande maioria dessas irmãs, que quando eu entro numa igreja hoje. Eu posso olhar para elas e enxergar elas como pilares da igreja. Porque eu presenciei isso. Muitas vezes o pastor não estava na oração. Mas essas irmãs faziam sol e chuva. Elas estavam sempre naquele lugar, naquele horário. Hoje nós fomos gerando um processo tão grande de muitas coisas que a gente perdeu a essência. Como nós tratamos aqui sobre a igreja de atos. Essa igreja é movida por orações. E não tem como a igreja andar sem adoração, sem oração. Não tem. Isso aí é o combustível para todo crente. Vire para o seu irmão e pergunta assim. E aí? Teu tanque está cheio ou estou andando na reserva? Sabe aquele irmão que só anda na reserva? Você entra no carro dele e só está na reserva. Fora o nosso irmão, quem fez aniversário ontem? Ontem foi quinta. Quem fez quarta-feira? Quem fez terça? Terça-feira? Então vou te dar um presente também aqui. Um presente para você. Tá bom? Deus abençoe. Escute. Entre no seu quarto e escute. Deus vai falar com você. Amém? Essa noite eu queria falar um pouco sobre a igreja que Deus quer. Todos nós entendemos que nós somos casa, habitação de Deus, templo do Espírito Santo. Amém ou não? Amém? Então eu sou morada dele. Hoje ele habita em mim. Hoje ele tabernaculou comigo. E eu com ele. E eu vou citar alguns pontos aqui da igreja que Deus quer. Eu vou pontuar alguns pontos. E nós vamos compartilhar algumas coisas. Naquilo que Deus colocou no meu espírito. Eu já preguei essa mensagem na igreja ali do meu amigo Pastor Silas. E tudo o que eu venho a falar no altar, irmãos, Deus já falou comigo primeiro. Sabe o que ele falou, Pastor Chiquinho? Eu quero que você seja assim. É assim que eu quero que te veja. Essa igreja primeiro começa em você. Então o primeiro ponto, baseado no tema, a igreja que Deus quer. É uma igreja que adore. Baseada em João capítulo 4. Nós já conhecemos a história. Então a igreja que Deus quer que nós sejamos. É uma igreja que adore. Em espírito. E em verdade. Como a pastora Luciana disse aqui pela tarde. Não é mais louvor. Mas é uma adoração. É algo que eu prestigio. É algo que eu me reverencio diante do autor. Daquele a quem eu adoro. Há um grande perigo na questão de quem nós adoramos. Porque nós temos três doutrinas. E se nós não entendermos. A luz da palavra. O que a palavra diz. Nós caímos no engano. Nós temos a doutrina de demônios. A doutrina de Deus. E a doutrina de homens. Por que que há muito engano. Por que que há muita igreja. Que se envolve na questão. Como primeiro plano. A questão da prosperidade. Não é que a prosperidade seja algo ruim. Mas ela é colocada em. Em um valor. Primário. Que toma o lugar de Deus. E tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Não traz benefício para a sua vida. Porque. Quando eu entendo quem eu sou. Na minha identidade. Naquilo que Deus quer fazer através de mim. Eu não corro mais atrás de bênção. As bênçãos correrão atrás de mim. Amém. Quando eu entendo. Para o que eu fui chamado. Tudo aquilo que. A doutrina humana. Me passa. Eu começo a compreender as coisas espirituais. E é o que a gente falou. Hoje a tarde também. No processo. Porque Deus é um Deus de processo. Diga para o seu irmão. Deus é um Deus de processo. Então quando você pula etapa. É perigoso. Eu estava conversando com uma irmã aqui. Depois que a gente ministrou. E eu falando sobre ela. Sobre uma denominação. E algumas pessoas que chegam na casa. Na igreja. E a gente queima etapa. A gente não prepara. A gente não. Sabe. Discipula da forma que deveria. Discipular. Então se eu preciso hoje. A minha igreja precisa de um músico. Eu não tenho nenhum músico. Mas esse cara chegou. E a resposta de oração. Oh. E eu não ando no processo com ele. Eu já pego ele. E coloco no. Altar. Não é que. Não deveria se colocar no altar. Mas tem um processo. Tem um caminho a se trilhar. Então se eu caminhei. Até aqui. Sem nenhum músico. Sem nenhum adorador no altar. Por que que eu não posso esperar mais uns três meses. Uns dois meses. Não posso dispular esse rapaz. Esse adorador. Seja ele na dança. No teatro. Tocando um instrumento. Ou não. Eu costumo dizer. Lá onde na casa. Que nós servimos. Que eu não tenho ciúme do altar. Eu tenho zelo. Então não é qualquer pessoa. Que ministra lá no altar da casa. Eu tenho zelo por isso. Primeiro. Precisa falar a mesma linguagem. Nossa. Porque nossa linguagem é a linguagem da MCM. Lá um dos nossos princípios é caráter. Como aqui também é caráter. Como o pastor José prega. Na questão do caráter. Um dos nossos pilares é missões. Então eu preciso. Que as pessoas não me amem. Simplesmente. Mas elas amem a visão. Elas amem Jesus. Porque eu em algum momento posso errar com você. Mas Jesus não. Jesus nunca vai errar com você. E quando eu erro com você. Mesmo eu errando com você. Você continua. A caminhar. Sabendo que eu sou fraco. Eu costumo dizer que eu estou nas orações. Todos os dias. É porque eu sou fraco. E todos os dias eu preciso orar. Porque oração irmão. É para os fracos. Oração é para quem é fraco. E eu sou fraco irmão. Forte é ele em mim. Um dia eu disse isso na minha igreja lá. Falando o seguinte. Se um dia você. Me pegar olhando para uma mulher de uma forma. Errada. Sou eu. Não é ele em mim. Irmãos. Depois que eu disse isso. Na mensagem de domingo. Creio eu que só foi eu. Eu ligar a chave. Muitos homens me procuraram na semana. Para ter um. Compartilhar comigo. Pastor eu faço isso. Eu faço aquilo. Eu faço isso outro. Então para combater. O que a gente vai fazer então em relação. Aqui a minha alma não grite mais. É morrer para mim mesmo. É ir. Sacrificar todos os dias a minha carne. E aonde eu sacrifico. O próprio Jesus. Isso foi palavra de Jesus. Não foi palavra de nenhum dos apóstolos. Ele diz assim. A carne é. Mas olha só. O espírito está. Ou seja. O espírito está forte. Há uma luta constante. Entre carne e espírito. Todos os dias. Quem vai vencer irmão. Quem mais você alimenta. Se você alimenta mais o espírito. Com certeza. Absoluta. Quando chegar no final do dia. Ou na noite. Você. Ufa. Venci mais uma. Estou aqui. Atos. Daniel capítulo 6. Na história de um jovem. Chamado Daniel. E a Bíblia. Ela nos orienta. E nos ensina. Que esse jovem. Ele orava. Três vezes ao dia. A nossa refeição. Muitas vezes. Passa disso. Café da manhã. Almoço. Café da tarde. E jantar. Não é? E tem uns que depois. Do intensivo. Vocês não. Mas tem uns ainda. Que vai lanchar fora ainda. Cinco. Cinco. Refeições. Agora eu pergunto. Se você faz. Cinco. Refeições. E alimenta sua carne. Cinco vezes. Você tem feito isso. Com teu espírito. Agora o que a gente precisa fazer. Irmãos. Que as vezes. É difícil. Porque irmãos. No momento que eu comecei a orar. Eu. Eu. Eu não orava uma hora. Porque você sabia que. O mínimo de oração. É uma hora. Quando Jesus chega. Para os discípulos. E vê dormindo. Os discípulos. O que é que Jesus fala. Vocês não podem. Vigiar comigo. Uma única. Então. É o mínimo de oração. É uma hora. Passou. Mas eu não consigo. Orar uma hora. Então. Ore. Parcelado. Casas Bahia. Ricardo. Ricardo é eletro. Ore 20 minutos ali. Pela manhã. 10 minutos. Mais 20 ali. Depois do almoço. Ao invés de você ir dormir. Depois do almoço. No carro. Vai orar. Pega um fone. Coloca nos seus ouvidos. Vai para dentro do banheiro. Senta num vaso lá. E fica lá. Adorando o Senhor. Vai para o seu carro. Vai para debaixo de uma árvore. A grande verdade é que nós só vencemos. Quem está dentro. Dessa carne. Ou quem a gente dá vazão para ela. Quando nós oramos. Quando nós adoramos ao Senhor. Quando nós nos alimentamos. Do Senhor. Por isso que a oração de Daniel. Era três vezes ao dia. Ele abria a janela do seu quarto. E ele orava por Jerusalém. Ou seja. Pela sua cidade. Certa feita. Foi colocado um decreto. Para que ninguém mais. Orasse a Deus nenhum. Irmãos. Quem é apaixonado. Quantos já foram ou são apaixonados aqui. Amém. Eu morava em Santo Antônio descoberto. A trinta quilômetros. Da onde minha esposa agora morava. Mas eu fazia tudo para ir vê-la. Eu estava. Apaixonado. Pegava ônibus. Dois ônibus. O ônibus de volta eu pegava meia noite. Chegava em casa uma hora da manhã. Então quando a gente está com aquela paixão. Nada vai tirar essa paixão de nós. E Daniel com Daniel foi assim. O rei decretou que ninguém orasse mais. Ao seu Deus. O que que Daniel fez? Ele parou? Não. Daniel não parou. Só que Daniel foi pego. Orando. E o rei gostava de Daniel. Só que Daniel foi jogado na cova dos leões. É uma história que a gente conhece. Ele foi jogado lá. E o rei muito preocupado. Com aquilo. No primeiro horário. Do outro dia. O rei. Foi saber se Daniel estava vivo. Quando o rei grita Daniel. Quem responde lá? Daniel. Daniel respondeu que estava vivo. Que estava vivo. Agora por que que Daniel estava vivo? E eu preciso liberar isso para você. Nós já sabemos. Mas eu preciso liberar para eles. O que havia na cova dos leões com Daniel? Leões. Amém ou não? Ele eram. Leões. Eles eram. Carnívoros. Mas o nível de espiritualidade. Que Daniel andava. Daniel não foi. Mordido. Não foi. Ele saiu ileso de lá. Sabe por que que Daniel não foi. Tocado pelos leões. Porque leão gosta de carne. E Daniel sempre andou no espírito. Então não havia cheiro de carne em Daniel. Daniel espiritual que estava ali. Um cara. Um ser espiritual. Tanto é que quando. Os acusadores de Daniel. Foram jogados. Eles não chegaram nem no início da porta. Os leões já. Tragaram eles. Então vire para o seu irmão. Fala assim. Não seja carnal. Seja espiritual. Não pingue. Sangue. Tem gente que. Tem gente que é tão carnal. Que chega a pingar sangue. Mas aquele que anda no espírito. Aquele. Sabe que tem vida com Deus. Não se ofende facilmente. Aquele que anda no espírito. Sempre. Sofre o dano. Eu estava. Na casa agora. De um pastor amigo meu. Em Goiânia. E eu pude ver. O quanto ele mudou. Aleluia. Eu vi o rapaz. Chamando a atenção dele assim. Ele disse. Sim senhor. É só isso senhor. Se fosse antigamente. Mas chega um momento. Que a gente amadurece. Amém ou não? Amém. Porque Paulo também disse isso. Então assim. Tem algumas pessoas lá na igreja. Pastor. Se eu fosse o senhor. Já tinha. Eu falei. Meu filho. Romanos capítulo 1. Tende paciência com os mais fracos. Seja paciente. Um dia ele vai crescer. Um dia ele vai amadurecer. Como o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo falou assim. Eu já fui como menino. Eu pensava como menino. Agia como menino. Agia como menino. Mas agora. Eu cresci. Estou na fase adulta. Então tudo aquilo que eu fazia como menino. Não faço mais. Então primeiro ponto na questão. De uma igreja que Deus quer. É uma igreja que adore a ele. Em espírito e em verdade. Trazendo aquilo que eu canto e eu pratico. Trazendo aquilo que eu prego e eu vivo. Trazendo a minha convivência dentro da igreja. Mas fazendo a eclésia. Eu sou da mesma forma. Sem igreja de fato lá fora. Não igreja porque as pessoas me veem. Como um adorador. Como alguém que adora. Não irmãos. Que isso possa sair naturalmente. Que tudo aquilo que eu faço no meu lugar secreto. Na hora que Deus quiser trazer a tona. Ele vai trazer. A grande verdade é que. Tem muita gente que quer primeiro o palácio. Mas Deus agiu como Davi. Primeiro no secreto. Atrás das malhadas. E é muito melhor irmão. Ficar escondido nele. Porque muitas das vezes. Quando a gente vai para o palácio. A gente tem. Um nível de tentação maior. Porque até então. Enquanto Davi estava atrás das malhadas. Um rapaz esquecido. Até pelo pai. Porque quando Samuel chega. Para ungir o rei. O pai esquece de Davi. Não, não, não. Não é nenhum desses aqui. Não tem nenhum aí. Tem um. Que está no campo. Porque o nível de responsabilidade é maior. Por isso que a entrega tem que ser maior também. Porque a minha adoração não está ligada a canção. Não está ligada a um instrumento. Eu costumo dizer o seguinte que. Aquela ferramenta. Que o Moriá está tocando. Na questão espiritual. Quem é o instrumento aqui? É ele. Isso aqui é uma ferramenta. Então Deus age através dele. Que sai por essa ferramenta. Porque o instrumento verdadeiramente espiritual. Quer ver? Para de tocar. Toca o teclado. Não. Solta o teclado. O teclado não vai tocar. Mas se um adorador. Agora toca. Quando a essência é liberada por ele. E passa através dessa ferramenta. Nós somos abençoados. Amém ou não? Então o preparo tem que vir em mim. Mas eu não me preparo justamente para tocar um instrumento. Eu me preparo para ser luz e sal para esse mundo. Me preparo para de fato ser um adorador. Por isso que. Nesse mesmo texto. A palavra de Deus diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito. E em verdade. E vai chegar essa hora. E já chegou. Que não é no monte. Não é em Jerusalém. O que Jesus estava falando? Que é uma vida cotidiana. É uma vida de adoração. Um dia eu comprei uma camisa aqui na MCM em 24 horas de adoração. E um dia eu estava adorando ao Senhor. E eu cheguei no espelho e falei. Deus eu quero que minha vida seja assim. 24 horas de adorando. Porque. Se. A oração. É uma prática. A adoração também é. Porque eu adoro, mas. Pratico. Eu oro e também. Pratico. Ação. Não é aquele crente que ora ao Senhor. E vai dormir até 11 horas. Não. Deixa que Deus vai mandar do céu. Mas também está escrito. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Então a adoração é algo muito mais. Além do que eu imagino. Na questão de. Um simples microfone na mão. Algo que vem me envolver com o instrumento. A adoração é uma prática de vida. É uma conduta diária. Amém. Segundo ponto. Deus quer uma igreja que ame. Examinar as escrituras. Foi o que a gente falou aqui pela manhã. Pela tarde. João. Capítulo 5. Versículo 39. O livro de João. Diz isso. 539. Mas nós vamos. Ler um pouquinho. Abra aí. João 539. O segundo ponto. A igreja que Deus quer. É uma igreja que examine as escrituras. Aí eu deixo de ler a palavra para examinar. Aí o que eu falei aqui à tarde. Quem não estava aqui à tarde? Levanta a mão. Então quando eu falo sobre a questão da leitura e do examinar. Eu preciso entender. E olhe para mim. Ninguém. Olhe para mim. Ninguém consegue ler a Bíblia toda. Vou melhorar. Ninguém consegue examinar toda a escritura. Se alguém falou que já examinou toda a escritura. É um mentiroso. Sabe por quê? A Bíblia diz. Que a palavra do Senhor. Se renova. A cada manhã. Todo dia. Há um renovo na palavra. Você pode ler ela. Examinar não. Porque irmão não tem como. Vocês estão aqui 21 dias né. Eu perguntei. Para um dos jovens. E aí. Como é que está sendo o intensivo. Estou em crise. Estou em crise. Porque eu também participei. E eu saí daqui em crise. Eu achava que era crente irmão. É a questão quando você vai ler o livro de João. Que fala muito sobre Jesus. João fala muito sobre o amor. Cara e você quando começa a ler. Tem que fechar. Senhor. Preciso ser assim. João capítulo 5,39. Diz o quê? Tem uma versão que fala assim. Examinai. Tem alguma que diz assim? Examinai. Certo? Cuidadosamente. As escrituras. É como você vai fazer um exame. Você precisa fazer um check-up. E tem coisa que alguns exames não conseguem verificar. Você precisa ir um pouco mais além. Ah um raio-x. Não. Tomografia é algo um pouco mais. É examinar. É ir mais fundo. É ir profundo. Então a igreja que Deus quer é uma igreja que examine as escrituras. O que Deus quer é que você não leia, mas examine. Examinai. Viva esse evangelho. Pratique esse evangelho. A igreja que Deus quer. A igreja que Deus quer. Baseado nas escrituras. Abre aí capítulo 10 de Romanos, versículo 17. Romanos 10, versículo 17. Diz o que? Como é que é? A fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. É a palavra que vai te libertar. É a palavra que vai direcionar a sua vida. É a palavra que vai te dar direção. Então olhe para mim aqui. Vocês que são jovens. Uma igreja que não tem ensino. Que não tem palavra. Chuta que é laço. Precisa ter palavra. Eu gosto de algumas versões que dizem assim ó. No início era a palavra. Ou seja, no início era o verbo. Esse verbo era Cristo. A palavra. Ele é a palavra. É ele que liberta. É ele que sara. É ele que... Irmãos, não tem um manual melhor que esse aqui irmão. Não tem. Esse manual fala como ser um marido melhor. Esse manual fala como ser um filho melhor. Esse manual fala como ser um cidadão melhor. Uma mulher melhor. Fala tudo aqui cara. Agora a gente sabe tudo. A gente sabe dos filmes. A gente sabe de jogo. Novela não vou falar aqui. Porque não tem ninguém aqui nesse novela aqui não né irmão. Porque se tiver Deus vai te matar agora. Não, isso aí já passou irmão. Já passou isso. Agora sim, a gente precisa entender o seguinte. Estava conversando com o pastor Júnior e o pastor Elon ali. Sobre a questão de eras. Eu não posso jogar. Sabe? De uma forma pejorativa. Tudo aquilo que... Os meus antepassados, os pastores, sabe? Mesmo na sua... Sendo radical ali. Fizeram. Irmãos assim, tinha tronco, tinha tudo. Hoje a gente pisa em asfalto. Por causa desses homens. Ah, é radical demais. É quadrado demais. Esse quadrado demais, irmão. Serviu para algumas pessoas. Porque se não fosse assim. Esse irmão não ia se converter nunca. Para ele tem que ser um evangelho assim. De saia bem aqui. Sem brinco, sem batom. Então a gente precisa entender cada processo. O que você não pode julgar é a irmã que usa. Se ela é feliz lá, amém. Deixa ela lá. Se você é feliz usando calça comprida, amém. Mas que seja uma calça decente, irmã. Que tem calça também que misericórdia. Tem que ser algo com decência. Então tudo o que esses homens fizeram. Sabe a questão da pregação. A questão do ensinamento. O apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo. Seu filho na fé. Em 2 Timóteo capítulo 4. Ele fala assim. Timóteo, insiste. Insista no evangelho. Na pregação, na palavra. Insista na sã doutrina. Tem uma sã doutrina. Então insista nesse evangelho da verdade. Não pare de falar. Não pare de ensinar. Como vocês estão entendendo, irmão? Amém. Então, essa Bíblia aqui. Hoje não tem mais como. Mas antigamente. Aquele televisor grandão, né? A Bíblia ficava aberta o dia todo no sábado 91. Até parece que os demônios, quando chegavam na porta da sua casa, viam o sábado 91 e saiam para fora. Não, irmão. E essa Bíblia, às vezes, ela só saia dali no domingo. Sabe por que nós padecemos? Por falta de conhecimento. Porque nós já temos, irmãos, uma herança romana. Qual que é a herança romana que vem de Roma? O que a igreja católica mais faz? Não criticamos os católicos. Não quero entrar nesse ponto. Mas o padre fala. E a igreja responde. Amém. Nós pegamos essa herança romana. Que você só pega na Bíblia no dia do domingo. Só no dia que tem culto. Porque o que o pastor fala lá da frente é a lei. Mas o Senhor quer uma igreja bereana. Uma igreja que examine as escrituras. Uma igreja que quando o seu pastor estiver falando lá da frente, você concorde com ele. Você entenda o que ele está dizendo. A revelação que Deus colocou para ele. E quando vier alguém falar heresias... Opa, peraí. Não, mas... Não, não é isso que a Bíblia diz. Por que o povo é enganado muito fácil hoje? Porque não tem leitura. Não tem examinação das escrituras. Então, qualquer vento de doutrina... Traz engano. Mas pastor, porque você não me avisou. O apóstolo Paulo avisou aqui, irmão. Cuidado com o falso profeta. Eu não sabia. Timote insiste, cara. Vai chegar um tempo que os falsos profetas vão se levantar. Agora existe uma sã doutrina. Então, examine as escrituras. Não só leia. Mas examine as escrituras. Porque Deus vai revelar ao seu coração... Aquilo que ele quer para a sua vida. Para o seu ministério. Para a sua casa. No livro de Jeremias diz assim... Coisas grandiosas que não sabes. Sabe quando você vem e escuta uma mensagem que você... Cara, você já leu várias vezes aquele texto. Eu nunca vi isso. Cara, o que esse pastor está pregando hoje? Meu Deus, eu nunca tinha entendido dessa forma. Porque não está só nas escrituras. Não lê. Está na revelação, irmão. Porque o Espírito Santo revela. Por isso que as pessoas que andam na frente. Elas andam através da revelação. Por isso que tem igrejas, irmãos. Muito longe. Porque Deus derrama. Ele quer derramar do seu conhecimento. Eu quero te mostrar meu coração, filho. Clama a mim. Que eu vou te responder coisas grandiosas. E aonde que ele vai responder? Aqui dentro. Nesse manual. Nessa palavra que é viva. Por isso que a palavra é viva. Por isso que ela é eficaz. Por isso que ela traz ensinamentos grandiosos aqui. Então, se você não tem o hábito de examinar, comece a examinar as escrituras. Não tenha pressa, irmão. Para falar que você leu a Bíblia duas, três. Não. Como eu falei aqui à tarde. Você vai passar vergonha. Ah, eu li a Bíblia três vezes. Que Bíblia se lê, irmão? Que a sua vida não é transformada. Que eu não vejo Jesus em você. Examine. Terceiro ponto. Deus quer uma igreja que seja sal e luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Como eu posso me revelar através deste mundo? Nas práticas espirituais. Nos frutos do Espírito. São dessas... Desses frutos que eu venho me revelar através de quem eu sou. De quem Deus quer que eu seja. Amém ou não? E tudo, a analogia que Deus faz entre um casamento e entre a vinda de Jesus e entre Jesus e a igreja. É o que Ele mais quer. Entendamos isso. Eu, um jovem solteiro, comecei a me relacionar com a minha esposa. Primeiro processo. Estamos falando da tarde. Iniciamos agora à noite falando de processo. Eu me casei com ela. Entramos na era da intimidade. Entramos na era da intimidade. Relacionamento. Intimidade. Através dessa intimidade. Que eu tive com ela. Nós geramos duas crianças. Aqueles dois estão ali. O Luan e a Sani. No Evangelho também é assim. Você se relaciona com Ele. Tem intimidade com Ele. E vai produzir frutos. Que frutos são esses, pastor? Aí, Galatasim orienta quais frutos são. Amor. Paz. Longanimidade. Domínio próprio. E um monte de outras coisas. Eu enxergo um pouco mais de coisas. E não vou me basear simplesmente em Galatas, capítulo 5. Mas é gerar aquilo que Ele quer gerar em mim. Eu preciso produzir. E eu gosto daquela canção. Acho que é do Ministério Zoe. Que fala. Quando a luz se apagar. Quando o mover passar. Porque uma hora o mover passa. Sabe aquela chapação que a gente está aqui? Chapação e... Karatê e tudo e... Mas, irmão, se na segunda-feira... Não houver transformação... Só foi chapação mesmo. Porque quando eu me relaciono com Ele e eu estou nele... Gera transformação. Primeiro milagre de Jesus. Ele produziu... Ele transformou... Água... Em vinho. Em vinho. Havia um problema ali naquela festa. O vinho acabou. E essa transformação que Deus quer fazer em nós... É transformar você da água... Para o vinho. E quanto mais o vinho fica mais velho... Mais gostoso ele fica. Isso está ligado à maturidade. Porque no início, irmão, tem uns crentes chatos mesmo. A gente que é pastor... Às vezes a gente precisa voltar para dar mamadeira para algumas pessoas. Porque se o pastor não ligar no dia do aniversário dele... Ele sai da igreja. Se o pastor lembra... Que o irmão ajudou na festa... E fala só seu nome... Mas o pastor não falou o meu. O pastor não me ama. É assim mesmo. Essa igreja não vê nada que a gente faz. E a gente perde tempo com isso. Não, irmão. Irmão, eu esqueci, meu irmão. Você perdoa, papai? Perdoa. Então, igreja... Que precisa ser sal e luz do mundo. Mateus 5,14. Leia para nós. Outro abre em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Vós sois a luz... Do mundo. Não se pode... Não se pode, irmãos. Você está aí, irmãos. É para brilhar. Não como estrela. Agora eu sou estrela. Agora eu sou adorador. O cara fala normal. Mas quando ele pensa assim... Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Para que engrossar a voz, irmão? Ele é teu pai, cara. Você pode ser o que você é. Ele era simples. Você pode ser simples também. Amém? Amém ou não? Amém ou não? Amém. Então, essa luz que ele quer que você seja, é onde tem trevas. Mas essa luz que ele quer que você seja, não é para dizer que você é o melhor. Porque o evangelho a qual eu participo, o maior serve o menor. E nem todas as coisas são maiores, não, irmão. Tem coisas que eu sou menor. Tem coisas que você é maior que eu. A nível de conhecimento. Então, se você é maior que eu, me sirva. Hoje eu cheguei ali na... Quando a gente chegou aqui... A nossa geração hoje é bem mais avançada que a gente, né? E eu falei MCM Story. Story, né? Falei, o que é Story? Ah, pai. Minha filha é de 12 anos. Pai, filha, eu não sei o que é. Pai, Story é loja, pai. Então, você vê que, em alguns momentos, eu sou menor. E isso está ligado à questão de ser mais velho, ser mais novo. Isso está ligado a conhecimento. E se eu conheço um pouco mais, eu preciso te servir. Eu preciso ser mordomo. Mordomo é aquele que serve, amém? Então, se eu tenho um pouquinho mais de conhecimento... Porque eu creio que ninguém é melhor que ninguém. Amém ou não? Existem pessoas que têm um conhecimento a mais. Que buscaram esse conhecimento. Né? Se botar você para tocar aquele teclado ali, você não vai saber. Certo? Mas é um primo meu. Eu descobri esses dias que é meu primo. Mas é um primo meu, Moriá. É lógico que é um dom também. Né? Mas ele vem... Nos dias ouvindo. Né? Ouvido apurado e vai ali na sua casa aprendendo. Isso é com a nossa vida. Espiritual. Com qualquer coisa que seja. Naquilo que eu quero me tornar excelente. Amém ou não? Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Olha, esse versículo é excelente. Lê de novo, irmã. Para que sejais irrepreensíveis. A igreja que Deus quer é uma igreja irrepreensível e sincero. Seja sincero. Sabe aquela coisa que você... Às vezes está ali o computador. Você senta, ele quebra na sua mão. Aí o que você faz? Você sai de fininho. Porque o próximo que chegar vai ver que está quebrado. Quem foi? Quem foi? Não aparece. Você sabe aquela coisa que... Quando quebra não aparece um ser humaninho? Ninguém. Não, se você quebrou... Quem é o responsável ali pela mídia ali, irmão? A sua irmã... Eu fui mexer ali e parou. Quebrou, eu não sei. Mas se o irmão quiser, eu restituo ali o... Teclado, o mouse, alguma outra coisa. Não, não sai. Seja íntegro. Seja sincero. Amém ou não? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Amém? O que que Iasco faz? Brilha. Mas esse brilho, irmãos, não é para dizer que você é o melhor. Esse brilho não é para dizer que você é o estrela. Esse brilho é para que você sirva. Eu tenho esse celular aqui, que ele tem uma lanterna. Aqui, não tem? Como todos têm aqui. Ele vai te servir no escuro. Quantos pegaram, irmão? Você é luz para isso. Para direcionar aqueles que estão nas trevas. Para isso que você é luz. Para isso que você é astro. Para isso que você precisa brilhar. A começar na sua Jerusalém. Aonde que é a sua Jerusalém? Na sua casinha. Porque não adianta ser um missionário lá no confins da terra. Se na minha casa eu quebro o pau. Sofre o dano, irmão. Sofre o dano, irmão. Às vezes você tem razão. Mas sofre o dano. Ande a segunda milha. Porque andar segundo a milha da outra face, irmão, não é fácil, não. Porque a Bíblia diz para você pedir perdão para o irmão que te magoou, cara. É fácil, irmão. Como é que a gente consegue isso? Vira para o seu irmão. E fala assim, nós só vamos conseguir isso. Se a gente morrer. Então vira para ele. Então morra. Quem é morto não tem direito a nada. Quem é morto não tem direito a nada. Se esvazia. Quem é morto não tem direito nenhum. Você já viu morto falar o terno que ele quer usar? Se é preto, se é... Não. É o que a família decidiu ali. Os filhos decidiam e acabou. Quarto ponto. Deus quer uma igreja viva e acordada. Não em cima do muro. Deus quer uma igreja viva e acordada. É o quarto ponto. Essa é a igreja que Deus quer. Não é uma igreja como nós falamos aqui hoje. Fria. Porque os que são mornos, ele vai vomitar. Quando o jovem estava sentado na janela vendo Paulo ali pregar e falar do amor de Deus. Em um momento ele cochilou e dormiu. E caiu. Muitas das vezes nós estamos assim também. Com ouvido no mundo e com ouvido na igreja. Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tudo é simbologia daquilo que a gente ia viver nos tempos de hoje. Aí vem Paulo com a graça de Jesus. Paulo vai lá e ressuscita o rapaz. E depois volta a pregar de novo. Então, a igreja que Deus quer é uma igreja viva. Uma igreja acordada. No Getsemane, quando Jesus vai orar. Ele fala assim, ó. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso sair. Rapaz, o negócio tá. Orem comigo. Jesus vai lá, dá uma oradinha. Quando Jesus volta, ele encontra os discípulos dormindo. Sabe o que eu entendo nos dias de hoje também? É que muitas vezes o Senhor está prestes a voltar. E quando ele chega na porta do céu. Ele vê a igreja dele dormindo ainda. Porque a Bíblia diz que enquanto a palavra não for pronunciada em todo mundo. Ele não virá. Então, nos dias de hoje ainda tem muita gente dormindo. Muita gente olhando para o seu umbrigo. Então, a igreja que Deus quer é uma igreja viva. É uma igreja que se movimenta, irmão. Deus tem colocado alguns projetos no meu coração e nós estamos já divulgando isso. Isso ele falou comigo. Ele pode falar com você de outra forma. Mas a igreja lá não funciona só a questão do discipulado, dos nossos cultos normais. Nós estamos tendo já um EPC, que é uma escola preparatória para concurso. Nós estamos tendo uma turma de aula de inglês. Nós vamos ter uma turma agora de reforço escolar, de balé, de escola de adoradores. Nós vamos formar uma turma de jiu-jitsu. Uma igreja em movimento. Uma igreja viva. Aí uma igreja, irmãos, como essa, a pessoa só não se inclui se não quiser. Porque eu entendo que essa igreja que é viva é uma igreja em movimento, vai trazer e vai gerar, sabe? É uma igreja orgânica. Uma igreja que anda, sabe, naquilo que o Senhor quer. Que não vive em cima do muro. E a igreja que Deus quer, ela está baseada em Atos capítulo 20, versículo 7. Do jovem que nós citamos aqui. Mateus capítulo 26, 36 ao 40. E no versículo 40 também. Mateus capítulo 26, do 36 ao 40. Atos capítulo 20, versículo 7. Na verdade, eu só baseei na questão da igreja acordada. Que não fica em cima do muro do jovem eutico, né? Está baseado em Atos 20, versículo 7. É só uma direção que eu dou para vocês. No contexto que nós estamos falando. Mas nós não vamos ler agora, não. Deixa eu correr um pouquinho. A igreja que Deus quer é uma igreja que ora. Essa é a igreja que Deus quer. Mateus capítulo 26, versículo 41. O que é que diz lá? Essa eu quero que você leia. Vigia e ora. Vigia e ora. Vigia e ora. Precisamos vigiar e orar para que não possamos cair, hein? Somos tentados? Todo dia, irmão. Desde a criança que está no seu colo, Fernanda, que chama Helena, até o arcângelo querubim. Estou falando na questão natural. Até o bispo, até o pastor. Todos nós somos tentados todos os dias. Para que eu não caia em tentação, eu preciso vigiar e orar. Como aqui tem muito jovem, irmão, então você precisa vigiar a crente. Se você vai namorar, não namora no escuro não, filho de Deus. Sozinho. Porque o que rola na sua veia aí, não é o azeite de Jerusalém. Não é, cara. Vindo lá de Israel. Não é, filha. Então, vigiai. Tenha vigilância. Eu tenho uma filha e tenho um filho. A minha filha está com 12 anos. Ela não vai namorar agora nem tão cedo. Vai namorar com Jesus agora. E eu já falei para ela também. Falei, filha, o primeiro namorado seu, o papai vai sacrificar. É a minha primícia. Vou sacrificar ele, filha. Então, irmãos, é questão dessa vigilância, dessa oração. Porque a vigilância vem antes da oração. Amém ou não? Vigiai e orai. Se a minha tentação é no álcool. Eu já tive, irmãos, pessoas, discípulos. Que a gente ia evangelizar. E ele falava claramente. Porque ele sabe que é a fraqueza dele. Pastor, eu não posso ir lá. E eu vou tirar a chacota desse irmão? O que é isso, irmão? Você é convertido. Ele sabe a fraqueza dele. E eu preciso respeitar isso. Se ele está falando, ele está vigiando. Ah, vai fazer evangelismo nas boates. Pastor, eu vou ficar na igreja intercedendo. Deixa eu aqui. Não tire chacota, não. Deixa ele lá intercedendo. Ele sabe a carne que grita quando ele está nesses ambientes. Cada um sabe da sua fraqueza, irmão. Minha esposa falou. Algo que não vai se converter nunca é a sua carne. Nunca vai se converter. Você vai matar ela todo dia. Mas ela não se converte, irmão. Principalmente na oração. Sabe aquele desafio da igreja. Aquele propósito da igreja. De orar um mês. Às três horas da manhã. Naquele terceiro, quarto dia. Que dá três horas da manhã. O primeiro dia o irmão ora ajoelhado. O segundo dia também. O terceiro dia ele já ora deitado. Com cansaço. A carne quer ficar deitada. A carne não quer acordar. É difícil, irmão. É fácil orar, pastor? É não. É difícil. É difícil. Agora é lógico. Depois que você vence isso. E você domina isso. Mas mesmo assim. Às vezes dá uns probleminhas aí. O sono. Vem. Né? Então a igreja que Deus quer. É uma igreja que ora. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17. Diz assim. Orai. No versículo anterior. No versículo depois. Diz assim. Olha aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque essa é a vontade de? Como que eu posso entender a vontade de Deus? Quando eu estava empregado num trabalho que eu ganhava bem. Trabalhava lá 10, 15 anos e fui dispensado. Como que eu consigo dar graças nisso? Como que eu consigo dar graças a Deus? Se a minha esposa faleceu. Como é que eu consigo dar graças a Deus? Se o meu pai faleceu. Se a minha mãe faleceu. Se o meu irmão faleceu. Como que eu consigo dar graças a Deus nisso? Como que eu consigo dar graças a Deus nisso? E a Bíblia diz. Não é em algumas coisas dai graças. É em todas as coisas dai graças. Porque isso é a vontade permissiva de Deus. Agora para eu entender isso. Eu preciso. Ler e entender esse versículo acima. Porque se eu oro sem cessar. Irmão tem coisas na vida. Que Deus. Vai te revelar. E ele vai acalmar o seu coração. Sabe aquele emprego. Que quando você foi demitida. Ou demitido. Você já sentia isso. E você consegue dar graças a Deus. Porque Deus te alertou antes. Deus ele preparou tudo. Uma questão prática. O Rafael. Foi mandado. Foi demitido. Mas logo. Arrumou um emprego. Pensa no menino. Alegre. Boa pinta no lixo. Que saiu de um salário menor. Para um salário maior. Que não precisou pedir conta. Deus fez tudo. A favor dele. Vontade permissiva de Deus. Vamos. Mas se fosse ao contrário. Se ele não arrumasse. Se esse emprego não viesse. Ele deveria dar graças. Amém. Também. Tudo dou graças ao Senhor. Pelo pão que como aqui. Eu dou graças. Porque irmão. Olha para mim. Se você só vai comer picanha. Se você só vai comer picanha irmão. Se quando você estiver comendo ovo. Você dá graças ao Senhor. Como se fosse uma picanha. Ah Senhor. Muito obrigado. Por esse ovo. Nem que você imagine que seja uma picanha. Mas se naquele momento. Deus te proporcionou aquilo. Dê graças ao Senhor. Em tudo dá graças a Ele. Amém. Uma igreja que ora. Ela anda na revelação. Uma igreja que ora. Sempre vai andar na frente. Você que ora. Sempre vai andar na frente. Sempre vai andar na revelação. Num lugar secreto ali. Deus sempre vai. Falar para você. Com palavra profética. Com sonhos. Com visões. Eu costumo dizer o seguinte. Que eu. Respeito muito. A questão dos profetas. Tanto é que. A nossa igreja é casa. De adoração profética. Mas eu entendo hoje irmão. Que o véu se rasgou. E hoje eu sou filho. Então quando você. Como profeta vem. Da parte de Deus. Falar algo para a minha vida. Deus só está confirmando aquilo. Que Ele já falou comigo. Comigo. Deus já falou comigo. Hoje eu sou filho. Hoje eu tenho acesso livre a Ele. E tem alguns momentos. Que Deus. Eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso ouvir. Deus. Libera um profeta. Para confirmar isso na minha vida. Deus já falou comigo. Deus já falou com você. E quando o profeta vem. É só para confirmar aquilo. Que Ele já falou com você. Seis. Deus quer uma igreja. Que tenha comunhão. Que perdoa. Salmo 133. Deus quer uma igreja. Que tenha comunhão. Com os irmãos. Uma igreja que perdoa. O Salmo 133. Diz isso. Só com o bom e com o suave. É que os irmãos vivam em. União. É com o óleo precioso. O óleo que desce sobre o que? A barba de arão. Sabe o que diz ali? A barba de arão. Maturidade. Só consegue amar e perdoar. Aqueles que são maduros. Aqueles que vão sofrer o dano. Aqueles que para eles não tem mimimi. Porque eu já fui assim irmão. Eu já fui um cara bem difícil. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma. De ir lá e pedir perdão. Perdoa. Os meus filhos ali na fé. Sabem que eu não gosto de conversar via WhatsApp. Porque ele dá duplo sentido nas palavras. Filhão, vamos fazer o seguinte. Vem cá. Vamos conversar. Sabe por que irmão? Seus olhos me dizem alguma coisa. A sua forma de expressar me diz alguma coisa. Então o bom é conversar pessoalmente. O bom é liberar perdão pessoalmente. E aí você pediu perdão? Pedi. Como? Eu mandei um áudio. Uma mensagem para ele aqui. Pedindo perdão. Não irmão. Ele sempre conhece. Não. Você vai procurar esse irmão. E você vai olhar no olho dele. E vai pedir perdão para ele. Amém? Deixa eu correr um pouquinho aqui. E a Bíblia nos ensina sobre essa questão do perdão. Mateus capítulo 18. Lucas capítulo 3. Existe perdão na Bíblia irmão? Amém ou não? Existe perdão na Bíblia. Lucas capítulo 3. Versículo 4 e 5. E Mateus capítulo 18. Do 4 ao 22. Narva uma história ali sobre a questão do perdão. Né? Na qual Jesus fala. Na questão de Pedro. Ó Pedro. Você precisa perdoar o seu irmão. Setenta vezes sete. Durante o? Dia. Sabe o que é que o apóstolo Pedro fala? Senhor. Então. Dai-nos fé. Que não é fácil não. Aumenta a nossa fé Senhor. Para que nós possamos perdoar o nosso irmão. Setenta vezes ao dia. Pisou no seu carro. Você vai lá. Perdoa irmão. Aprontou com você de novo. Me perdoa irmão. Por isso que suportar uns aos outros. No grego suportar irmãos. É você carregar o seu irmão no colo. Porque muitas vezes Deus vai colocar. Essa pessoa que você acha que é. Joio. Para te endireitar cabra. Nem que o fruto do Espírito. Que seja paciência na sua vida. Ele vai colocar um irmão. Que possa te formar na paciência. Diga aleluia irmão. Nem que ele ponha alguém na sua vida. Para que o fruto do domínio próprio. Do amor. Da paz. Seja evidente na sua vida. Porque. Muitas das vezes. A gente acha que a gente é trigo. A gente pode estar sendo um joio. Por isso que vai ser na grande colheita. Ninguém sabe agora quem é joio e quem é trigo. Quando o jovem chega para Jesus e fala assim. Bom mestre. Mas Jesus fala assim. Por que me chamas de bom? Bom sou o Pai que está no céu. Por que Jesus disse isso? Sabe como é que eu leio a Bíblia? Perguntando para ela. Cara. Mas por que Jesus disse isso? Ele é bom mesmo. Não é. Ele é bom. É. Ele é bom. E eu vou pesquisando, pesquisando. Sabe por que Jesus disse isso? Não porque de fato ele era ruim. É porque ninguém é bom. E nem ruim. Antes que a sua missão aqui na terra acabe. Jesus quis dizer isso. A missão dele ainda não havia acabado. Por isso que ninguém é joio e nem é trigo ainda. Porque na grande colheita quem vai fazer é ele. Aí ele que vai separar o joio do trigo. Por isso que muitas das vezes você é trigo. Mas muitas das vezes você é joio na vida do irmão. Na vida do pastor. Mas eu creio que às vezes você é joio para tratamento do seu irmão. Para tratar essas questões que eu falei. Porque o irmão é tão nervoso que ele precisa ser paciente. Então ele coloca alguém na sua vida. Para gerar esse fruto da paciência em você. Amém? E por último Deus quer uma igreja que ama na prática. Essa é a igreja que Deus quer. Não só de falácias. Mas na prática. Jesus era prático irmão. Quer ver um homem que havia na prática. Na praticidade do evangelho era Jesus. Voltado ao amor. A religião. A verdadeira religião que Deus quer. É que está baseada em Tiago capítulo 1 versículo 27. A religião certa, concreta, verdadeira. Essa religião. Que ajuda órfãos, necessitados e viúvas. Essa é a verdadeira religião. Tiago capítulo 1 versículo 27. 1 Coríntios capítulo 13. Aí você pode ler todo ele. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que ame. Uma igreja que abrace. Uma igreja que não condene. Uma igreja que não critique. Uma igreja que veja. Sabe qualidades. Qualidades. Porque todo mundo tem qualidades, irmãos. Eu tenho defeito como você tem defeito. Como cada um de nós temos defeito. Precisamos olhar as qualidades dessas pessoas. Do homossexual. Do morador em estado de rua. Do traficante. Na sua essência, irmãos. Todos eles têm alguma coisa de bom. Quando eu fiz a EFOL aqui, eu entendi muita coisa. Que tem coisa. Seu pai nunca te abraçou. Nunca te disse eu te amo. Não é porque ele é ruim. É porque ele nunca recebeu isso. E se ele não recebeu isso, ele não vai saber te dar. E por isso a gente precisa perdoar os nossos pais também. Sabe como é que eu vou quebrar isso? Quando eu saio de um lugar como esse. E eu beijo ele e disse para ele. Eu te amo, pai. Ele nunca me falou isso. Mas eu quebro ele. Porque eu aprendi. Eu nasci de novo. E o que ele queria mais ouvir do pai era isso. Mas ele não teve isso. E consequentemente ele também vai gerar o que ele não teve. Então ele vai achar que o que ele faz, que é trabalhar e colocar comida na casa, já basta. Mas é a forma dele te amar. Entende isso? Mas você pode fazer diferente. Você que está aqui 21 dias aprendendo desse amor. Dessa prática, dessa conduta. Você pode fazer o caminho de volta. Porque Jacó. Quando ele entendeu. Mesmo enganando seu irmão Isaú. Isaú vinha para matar ele. Isaú estava cheio de ódio. Mas quando Jacó ele sobra em um monte. E ele é tocado por Jesus. Ele é tocado por Deus ali. E Deus deixou uma marca nele. Eu percebo que Jacó ele não tinha medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ele tinha receio. Cara, como é que eu vou encontrar meu irmão? Isaú era perito na espada. Mas a palavra de Deus diz que quando eles se encontram. Isaú sai correndo e abraça o irmão dele. E ali há um perdão. Quem sabe. Muitas coisas que estão acontecendo na sua casa hoje. Às vezes. Precisa vir um passo. De você que entendeu. Porque como eu falei aqui. Ele não está ligado a uma idade. Está ligado a um conhecimento. Está ligado a uma maturidade no Senhor. Nele. Então você. Pode fazer diferente. Por isso que eu falei hoje. Eu termino aqui. Tudo que nós ouvimos. Nós não somos mais inocentes. Deus. No juízo. Ele vai trazer tudo aquilo. Que nós ouvimos. Que nós não praticamos. Agora. Em Atos capítulo 1. Versículo 8. E eu finalizo. Para chegar aos confins da terra. Como missionário. Como homem. Como mulher de Deus. Antes de chegar aos confins da terra. A Bíblia diz assim. Sereis. Minhas. Testemunhas. Quem é testemunha? Eu só posso testemunhar daquilo que eu. Vi. Daquilo que eu presenciei. Só. Então. Se você. E chegar a viatura na hora. E perguntar. Se você estava ali. Pode ter certeza. Que na. Na audiência. Você vai lá. Ele vai pegar seus dados. Porque você viu. Você testemunhou. Então. Só consegue testemunhar. Daquilo. Que eu vi. Eu presenciei. Então. Comece primeiro. Na sua Jerusalém. Na sua casa. No seu ambiente. No seu bairro. Na sua cidade. Samaria. Judeia. E as confins da terra. Curva sua cabeça. Eu quero orar com você. Deus. Nós nos colocamos. Debaixo. Debaixo das tuas mãos. Neste momento. Reconhecendo. Que somos. Pai amado. Pecadores. Mas que o teu sangue. Jesus. Nos purificou. Entendemos. Que a igreja que Deus quer. Uma igreja que ame. É uma igreja que seja luz. É uma igreja que seja a resposta. Para essa geração. É uma igreja que examine as suas escrituras. E ande na verdade. Na integridade. No amor. Na sinceridade de coração. Pai. Os teus filhos. Nós estamos aqui. Esta noite. Em receber. Esse manar. Desta noite. Pai. Que nós não sejamos. Ouvintes. Desse evangelho. Mas sejamos. Praticantes. Que tudo aquilo. Que. Nós ouvimos. Tudo aquilo. Que eles ouviram. Desde o dia 5. Até o dia de hoje. O que eles vão ouvir ainda. Pai. Da mesma forma. Que quando nós estivemos aqui. Nós saímos daqui. Em crise. E nós queremos. Pai amado. Ser uma resposta. Para a nossa geração. Ser uma resposta. Para o nosso lar. Ser uma resposta. Para a nossa casa. Ser uma resposta. Para a nossa cidade. Sem ti. Nós não somos nada. Não fazemos nada. Mas pai. O submetemos ao Senhor. Nesta noite. Nos submetemos ao teu querer. A tua vontade. Senhor. Vem Jesus. Vem. Muda a nossa vida. Muda Senhor amado. Os nossos. Os nossos projetos. Para que os nossos projetos. Não sejam os nossos. Mas sejam os teus. Nesta noite. Que nós possamos colocar tudo em tuas mãos. Que de fato. Nós viemos ser. A igreja. Que o Senhor quer. Que o Senhor quer. A casa. Que o Senhor quer. Organizada. Nos submetemos. Ao teu querer. E as tuas vontades Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos. Nós oramos. Neste momento. Neste momento. Que o Senhor. Venha agir agora. Na noite. Trazendo visões. Revelações. Daquilo. Pai amado. Que o Senhor. Já direcionou. A cada missionário. A cada pastor. A cada evangelista. A cada um. Que recebeu. Pai amado. Manar. Pai amado. Pai amado. Pai amado. Pai amado. Seja no Afeganistão. Seja. Senhor amado. No Nordeste. Seja na Amazonas. Seja na minha cidade. Mas eu quero te adorar. Espírito. E em verdade. Que tudo que possa sair dos meus lábios. Seja prática. Daquilo que eu venha a viver. O evangelho prático de Jesus. Eis-me aqui, Senhor Envia-me a mim Se você conhece essa canção Deus nos entregou essa canção Se você pode cantar dessa forma também Dizendo assim Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Onde estás Eu vou Onde estás Eu vou Só pra te adorar Pra te adorar Aleluia Deixa ele crescer em você, irmão Deixa ele quer Deixa ele fazer em você A igreja que ele quer que você seja Quando eu entrego a ti os meus sonhos Meus projetos, Senhor Eu diminuo meu querer Pra que Cristo Revere-se em mim Ore assim, dizendo isso Quando eu me entrego a ti Quando eu me entrego a ti Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida de você Ele cuida dos seus Ele cuida de você Em teus braços Encontrei Existe um lugar O meu lugar Se apresente pra ele Diga isso Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Onde estás Eu vou Onde estás Eu vou Pra te adorar Pra te adorar Amém Oh 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 Eis-me aqui, Senhor Oh 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 Mas eu vou pra te adorar Faça dessa canção uma oração pra sua vida Ore ao Senhor Quando eu me entrego a ti Diminuo tudo em mim Pra que ele cresça em mim Pra que eu desapareça Sinto forte o teu amor Agindo em meus seres Sei que tu cuidaste de mim Dos teus pés derramo os meus medos Em teus braços encontrei Existe o lugar Meu lugar Meu lugar Oh, oh, oh Eis-me aqui, Senhor Se coloque-se de pé neste momento Onde estás eu vou Deus te abençoe a sua vida Que te dê um final de semana abençoado Em nome do Senhor Jesus Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Que esteja com você Eis-me aqui, Senhor Onde estás eu vou Onde estás eu vou Para te adorar Pra te adorar Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Oh, 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 oh! Oh, Deus santo! Ah, eu te adoro! Oh, 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 oh! E me aches ho Fácil, fai Fácil, fai Fácil, fai Fácil, fai Fácil, Fácil, fai Fácil Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra que igreja? Ele cuida de você Sei que tu cuidaste-me Quando aos teus pés Encerramos meus medos Em teus braços encontrei Oh, 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 oh Meu lugar Deus te abençoe Em o nome do Senhor Jesus Vá na paz do Senhor Amém Rafael, eis que está com a camisa da Jordânia Se você quiser adquirir o CD Fale com ele Pastor, eu só tenho uns cinco reais Leva o CD Pra te abençoar Amém Amém